E aí gente, vim aqui hoje pra fazer o Open Box mais luxuoso e fodástico da história Do meu presente de formatura no show 2022, minha formatura de tenente da PMGO Que eu ganhei do meu digníssimo marido, maravilhindo Uma CZ Scorpion, topíssima Vamos abrir aqui? É ou não é o Open Box mais luxuoso do universo? Dá uma olhada Vou mostrar pra vocês aqui o que vem na caixinha Primeiro vem a bolsinha aqui com o kit de limpeza Aqui dentro tem uma chave em alhe, uma escovinha, um bolinho Uma cordinha pra passar no cano Paninho, vem até paninho Outra escovinha aqui Kitzinho bem completo Aqui vem dois carregadores de 20 Mas o marido maravilhindo já comprou pra mim mais dois carregadores de 30 Poder de fogo aqui não falta não né E a grande estrela da maleta né A minha tão esperada, sonhada CZ Scorpion Gente eu desejei demais essa arma e como eu tenho o marido maravilhido mais maravilhoso do mundo Ele realizou meu sonho né Olha só Pra quem já conhece a gente sabe que eu tenho a shadow mais sensacional do universo Que é a Scarlet né A Scorpion ainda não foi batizada mas eu vou pensar no nome bem lindo pra ela E com certeza é a mais linda de todas Ela não é maravilhosa gente Apresento pra vocês aqui pra quem não conhece Ela tem o trigo picatinny aqui Aqui nas duas laterais Tem aqui uma mira regulável A coronha como vocês viram é uma coronha dobrável né Rebatível aqui Cabe na mochilinha né gente Posso passear de Scorpion agora Testar aqui os carregadores O carregador Olha que show Meu único problema agora gente É que como foi um presentão Meu marido acha que ela é presente de tudo Ela foi meu presente de formatura Mas como autorização de compra só saiu agora Meses depois né Eu peguei ela de fato agora recentemente Meu aniversário foi dia 10 Mas ele disse que é presente de aniversário também E agora vai vir o natal E ele disse que também é presente de natal Como que a gente faz? Agradece né Porque é um presentão de verdade Valeu pros três presentes E aí por fim pessoal Quero deixar pra vocês uma reflexão Quando vocês realmente quiserem alguma coisa Não desiste não Por mais difícil que seja Eu sonhei demais com essa Scorpion Tenha pensamento positivo Continua acreditando Porque quando você deseja de verdade uma coisa Ela realmente acontece Ela realmente acontece Tшra Tchra Tchra